CBN em Pauta com Edir Viegas Muito bem, vamos então CBN em Pauta com Edir Viegas. Muito bom dia, Edir. Muito bom dia, Bruno. Muito bom dia a todos. O que você traz de pauta hoje pra gente? Olha, hoje nós vamos tocar num assunto que é pauta, há ao menos cinco anos, daí pra mais, em função do advento das redes sociais. São as chamadas fake news. Tem chamado a atenção, os tribunais eleitorais, inclusive o TSE, tem se esmerado, insistido em combater esse tipo de coisa. A fake news nada mais é do que o nome americanizado, o nome mais carinhoso para a mentira. E ela vem se propagando nessa eleição, como era de se esperar, e hoje a justiça eleitoral tem punido candidatos em função disso. Mas o que nos chamou a atenção nessas últimas semanas é que os jornalistas estão tendo trabalho dobrado pra ter que desmentir essas fake news. Explico. Alguns veículos de imprensa promoveram, nas últimas semanas, debates com os candidatos a governador. Assim que termina o evento, ou os próprios veículos checam as informações que julga suspeitas pra verificar se o candidato falou alguma inverdade, ou os adversários que constatam alguma inverdade provocam o veículo para que ele faça essa constatação. E vamos lá. Surpresa. O candidato Marquinhos Strader é o campeão na disseminação de fake news em Mato Grosso do Sul. E separamos aqui alguns tópicos, já checados e rechecados, todos com base em dados públicos, tá? Seja no Ministério da Saúde, do Governo Federal, Estadual e da própria Prefeitura de Campo Grande. A primeira que ele diz com relação aos investimentos em saúde. O que disse o Marquinhos Strader em um desses debates? Campo Grande investiu 1 bilhão e 400 milhões na saúde, atingindo perto de 30%, bem acima dos 15% estabelecidos pela Constituição Federal. Isso não é verdade. O ex-prefeito Marquinhos Strader investiu apenas com recurso próprio pra esse ano, existe uma previsão de 513 milhões pra esse ano. O resto é repasse de Governo Estadual e Federal, pra se chegar a esse 1 bilhão e 400 só com o dinheiro dos outros. Então, ou seja, se é dinheiro dos outros, não é investimento da Prefeitura. O que é investimento da Prefeitura é recurso próprio, que ela arrecada com o ITBI, IPTU, repasses do IPVA e outras situações. Então, não é verdade que na gestão desse prefeito ele investiu esse valor. E ao longo dos anos, ele deixou de investir só de recursos próprios na saúde em Campo Grande, desde 2017, perto de 880 milhões de reais. Segundo tema, fila das cirurgias. O que disse o Marquinhos Strader? O Governo de Estado não investe o que deveria e a população não pode esperar a caravana da saúde passar para reduzir a fila das cirurgias. Bom, cada município tem a sua fila. Não é regulada pelo Governo do Estado. Cada um tem a sua. E em Campo Grande, perto de 12 mil pessoas estão nessa fila das cirurgias eletivas. No dia 9 de março desse ano, o então secretário de Saúde, Geraldo Rezende, esteve aqui na CBN. E na época ele trouxe aqui informações sobre a caravana da saúde, que foi rebatizada como Opera MS e Examina MS, para a realização de 100 mil procedimentos de cirúrgicos. Das quatro unidades hospitalares que demonstraram interesse em participar do programa em Campo Grande, a Prefeitura pactuou com apenas um deles. Ou seja, dos quatro, apenas um a Prefeitura contratou. Então agora não adianta o Marquinhos Strader vir dizer que o Governo não atende, que a fila está grande e que o Governo virou as costas. O que faltou na realidade foi o interesse político e até o humanitário dele de pactuar esses contratos desses hospitais com o Governo do Estado. Redução do ICMS em Campo Grande. Ele disse que o Governo do Estado reduziu o ICMS em Campo Grande de 24% para 11%. Diz que houve cortes em função da questão política. Também não é verdade. A distribuição do ICMS é definida em lei. Existem critérios e a produção, a economia de cada município é que define o seu quanto, o seu índice. E o que aconteceu em Campo Grande? A capital simplesmente não foi, os gestores de Campo Grande não prepararam o município para enfrentar a onda após pandemia. Os outros municípios que fizeram essa preparação elevaram as suas arrecadações. O ICMS em Campo Grande foi o contrário, reduziu, mas a culpa não é do Governo do Estado. Tem uma lei que estabelece como é que se faz esse repasse. A culpa foi exclusivamente da gestão Marquinhos Tradi. Reajuste do IPTU em Campo Grande. Ele acaba, diz direto, que não deu o IPTU em Campo Grande porque, abre aspas, não é correto o gestor arrochar com impostos. Acima da capacidade econômica, o cidadão que sofreu um baque muito grande durante a pandemia, fecha aspas. O que aconteceu de fato? Em dezembro de 2021, ele deu um reajuste aqui para o IPTU para 2022 no índice de 10,05%. Depois de ser bombardeado nas redes sociais, ele voltou atrás e revogou o decreto no qual ele reajustou o IPTU. Ou seja, primeiro ele tentou, não colou. Aí nós vamos com a conversa de que, olha, pessoal, ninguém aguenta mais pagar imposto. Essa é verdade. E também não foi o único município do país que zerou, ao contrário do que ele disse. Atenção básica à saúde. Ele disse que quando assumiu a prefeitura, Campo Grande era a última entre as capitais no atendimento do programa Saúde na Família. Verdade. Com certeza é verdade. Hoje ele disse que deixou, que subiu de último para a sexta colocação. O que não é verdade. Campo Grande está na 15ª colocação. Não está na sexta. Continua aí devendo, ficando atrás, inclusive, de índice de Três Lagoas, que está em 98,62%. De Dourados, que está com 77,82%. Abaixo de Ponta Porã, com 92,41%. Em Campo Grande, o índice nosso aqui é de 63,68% de cobertura. E aí vai, é mais uma para fechar isso aqui. Tem várias, mas aqui vai ser a última, senão vamos nos alongar demais. MS tem quase 600 mil pessoas passando fome. Isso não é verdade. Conforme informações do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, Mato Grosso do Sul tem cerca de 9,4% de sua população em situação de insegurança alimentar. Ou seja, o equivalente a 260 mil pessoas e não 600 mil, como diz o Marquinhos Traj. A diferença é muito grande, de 266 mil para 600 mil. Veja que o Estado tem 2,6 milhões de habitantes. Se eu considerar que 600 mil passam fome, é quase um terço da população. E a gente estaria vendo isso nas ruas. E não é assim, a gente sabe. Aliás, Mato Grosso do Sul, diga-se de passagem, é que está em melhores condições, num dos menores índices nacionais de crise famélica. E então, derruba. Por que nós trouxemos esse tema hoje? Porque as eleições se avizinham e a política hoje é criminalizada em função do próprio político. Ele tem que ter sinceridade com suas palavras quando se dirige ao eleitor. Não adianta mentir, a mentira tem perna curta. Nós estamos vendo isso, né? Fique então alerta para os eleitores, agora no dia 2 de outubro, no domingo, para que escolha bem. Avalie quem fala a verdade e quem mente. Assim, poderemos, de fato, construir um Estado melhor, um país melhor e até um planeta melhor para todos. Edir, antes das eleições você volta, né? Voltamos na quinta-feira, né? Vamos ver, vai ser pré-véspera, não ante-véspera. Eu não sei colocar de quinta para domingo. Mas vamos voltar com um tema político, com certeza. É o que está esquentando os debates hoje. Tá certo. Muito obrigado, Edir. Até mais. Muito obrigado, Bruno. Grande abraço a todos. Dani, o pessoal aqui da mesa e até quinta-feira. Até. 10 horas, 18 minutos, em Mato Grosso do Sul.